Olá pessoal do canal, aqui quem fala é treinadora Vitória e vamos para mais um conteúdo para você, amante da natação. Vamos falar sobre um acessório que é de extrema importância no uso dos seus treinamentos. É ele, o palmar. Hoje vou trazer dicas para que serve o palmar, quais os tamanhos e tipos de palmar, se eu sou iniciante, eu devo ou não usar, educativos para o palmar, com o palmar. Então, antes de eu continuar esse vídeo, curtem o canal, compartilhem seus amigos e se inscrevam. Então, você deve estar se perguntando, para que serve o uso do palmar? O palmar serve para aumentar a área de contato, ou seja, para você fazer mais força na natação, ele cria uma resistência maior e cria uma força específica na piscina e, consequentemente, você ganha força na sua abraçada. Você deve estar se perguntando, quais tipos, quais modelos eu devo usar, quais tipos existem alimentados, qual o melhor modelo para eu usar. Eu vou demonstrar aqui, vou mostrar para vocês, alguns tipos de palmar, tá? Esse é um palmar pequeno, tá? Vocês podem ver que ele tem o apoio do dedo e não da mão, ele vai pegar somente a ponta dos dedos. Esse palmar, para que ele é indicado? Ele é indicado para aquela pessoa que começou a nadar agora, já tem um padrão técnico, motor bom e vai usar um palmar que não crie tanta resistência na água. Por quê? Se eu sou uma iniciante, acabei de começar a nadar, estou criando um padrão de movimento correto, eu vou lá e pego o palmar maior que tem no mercado? Não, eu vou começar progressivamente. Tudo a gente tem que fazer progressivo. Então, a gente pega esse palmar pequeno, vamos colocar aqui nos dedos. E qual a forma correta de utilizar o palmar? O palmar, ele deve ser colocado bem próximo às falanges. Eu não posso deixar o palmar aqui no início do dedo, senão ele vai ficar andando. Ele deve gerar uma leve pressão também nos dedos. Então, essa é a forma correta de você colocar o palmar. Além disso, esse palmar pequeno é indicado para você, que é nadador de borboleta, de peito e quer diminuir e manter o padrão técnico. A gente tem o palmar pequeno, médio e grande. Eu vou mostrar um pequeno, além desse pequeno, que eu já mostrei e demonstrei para vocês. A gente tem esse palmar pequeno, ou chamado palmar feio. Ele é o tamanho mais ou menos de uma mão, uma mão pequena. E ele tem um apoio, tanto do dedo, quanto o apoio do puio, certo? Ele serve para aquela pessoa que quer criar uma resistência, porém, não uma resistência tão grande. E indicado para aquele aluno iniciante que está começando a fazer seus treinos. E para aquele aluno avançado que está no seu período de base. Ou seja, o período de base é um período onde a gente treina treinamentos longos e sem grandes treinos de velocidade. Então, a gente quer ganhar volume, porém, não intensidade. Então, a gente coloca um palmar pequeno. Esse é o palmar pequeno, certo? A gente também tem o palmar médio. O palmar médio é um palmar intermediário. Ele não é tão pequeno, ele é um pouco maior que o pequeno. Ele é o tamanho M, é o médio. O palmar médio, vocês podem ver que esse palmar, ele não tem o apoio do puio. Ele é indicado para você iniciante? Não, pois você não tem a força suficiente de manter sua mão colada no palmar. Então, é aquele aluno que vai nadar e vai ficar soltando a mão do palmar. Então, é indicado para aquele aluno intermediário avançado que consegue já manter seu punho firme e fazer força sem perder o contato da mão com o palmar. Pessoal, esse também é um palmar pequeno. Então, é aquele tamanho P. O tamanho do palmar vai depender do tamanho da mão também do aluno. Se eu tenho uma mão pequena, para mim, esse palmar vai ser feio. Se eu tenho uma mão grande, o palmar para mim vai depender do tamanho da mão. Se eu tenho uma mão grande, pequena ou média. E aí, você compara o palmar que tenha, no mínimo, o tamanho da sua mão. Se ele é um pouco maior ou um pouco menor, vai depender do tamanho da sua mão. Vamos agora ao palmar grande. O palmar grande, como vocês podem ver, ele é maior do que os outros. Ele é o palmar G. Esse palmar tem o apoio tanto do dedo quanto do antebraço. Porém, ele é adaptado. Eu posso tirar e ficar só com o apoio do dedo. Como eu já falei, dito anteriormente, a gente usa o apoio do antebraço para aquele aluno nesse ano. Para quem já tem uma percepção legal, o ideal é usar só para um apoio do dedo. Além disso, a gente tem o modelo do palmar 8. Vocês já devem ter observado. Para quem nunca viu, esse é o palmar 8. Ele tem o formato do número 8. Ele serve para aquela pessoa que nada com a flexão do cúmulo. O correto é a gente nadar com a mão alinhada com o antebraço. Eu não posso nadar com a flexão do cúmulo. Então, ele te obriga a ficar com a mão reta, alinhada com o seu antebraço. Além disso, ele cria uma elevação de cotovelo. Por quê? Ele está apoiado no antebraço. Se eu fazer o braço reto, eu não vou conseguir puxar a água. Então, ele cria essa resistência, fazendo essa flexão de cotovelo. Existem palmares, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, como esse o palmar 8. E existe um palmar que ele pega tanto a mão quanto o antebraço, reto, alinhado. Qual palmar é melhor? O que tem apoio da mão antebraço ou esse que minha mão vai estar direto em contato com o lado? Para ganhar mais sensibilidade, é melhor o palmar 8 dessa forma. Porque você tem a mão direta em contato com a água. Então, você ganha mais sensibilidade. O outro palmar é o palmar que está em contato com a água. Então, você tem menos sensibilidade. Então, esse seria o melhor palmar para quem quer ganhar mais sensibilidade. Se eu estou em dúvida em comprar esse ou outro palmar, o indicado seria esse, para aumento de sensibilidade. Esse é o palmar 8. Como vocês viram, eu forcei bastante o cotovelo alto no passo inversa. Eu não consegui fazer a flexão de fundo. Então, é excelente educativo para você que tem essa dificuldade. Ou a mão anda para a lateral ou a mão flexiona para baixo. Para a mão ficar estável, alinhada com o antebraço, eu vou usar o palmar 8. Então, você deve estar se perguntando. O palmar, ele tem alguma contraindicação? Ele gera lesão? O palmar, ele é indicado para todos os níveis e para todas as pessoas. Porém, se eu tenho uma lesão pré-existente, exemplo, ligamento rompido, prostitão ligamentar, eu devo tomar alguns cuidados, eu devo colocar o palmar de forma progressiva nos meus treinos. E sempre ter um acompanhamento para o médico, para o técnico, para ver se eu devo ou não colocar. O que pode gerar uma lesão é você usar de forma errada o seu palmar. Você usar em uma intensidade errada e também executar a braçada de forma errada. Se eu executo a braçada de forma muito com o cotovelo exageradamente alto e com o palmar muito grande, eu fazendo aquele movimento repetivamente e de forma errada, eu vou gerar uma lesão. Ou se é aquela pessoa que nada na posição e acaba forçando mais o deltóide anterior. Se eu já nada de forma errada, eu vou colocar uma tensão maior ainda no meu ombro. E isso, de forma repetitiva, pode se tornar uma lesão. Não que vá se tornar uma lesão. Certo? Agora vamos para a parte dos educativos com o palmar. Você deve estar se perguntando, tem como Vitória fazer educativo com o palmar? Sim, tem como. E eu vou demonstrar aqui para vocês na água como executar o educativo para melhorar a sua técnica e melhorar a sua força por dentro da água. Vem comigo. Outra dica importante é quanto ao uso do palmar. Você deve colocar o palmar aqui na altura do seu cúmulo ou abaixo do seu cúmulo. E o dedo, ele tem que estar bem próximo às falãs. Eu não posso deixar o dedo no meio ou muito aqui em cima. Senão eu não vou criar uma força. Eu não vou conseguir manter o contato com a mão. Então, eu tenho que deixar ele bem próximo aqui das falanges e aqui na altura do cúmulo. Então, com a mão fechada, não aberta. Aberta, com certeza, é mais fácil, né? Eu vou ter mais apoio para fechar o palmar. Porém, eu vou estar criando um padrão errado. Então, se atentar na posição da mão. Combinado? Tá bom? Agora, educativos com o palmar. Um educativo que é muito importante, que é de extrema importância para você forçar o cotovelo alto na face submersa, é o segurando o palmar. Então, você vai pegar o palmar, ele invertido. Então, o palmar, normalmente, usa assim. A gente vai colocar ele de forma invertida. Vou segurar ele e deixar ele bem próximo ao meu antebraço. E vou nadar segurando. Vocês vão perceber, se eu nadar com ele reto, ele vai criar uma resistência muito grande. Então, eu preciso fazer essa flexão para conseguir manter o palmar. Vamos ao educativo? Outro educativo que a gente pode usar com o palmar é segurando também, só que dessa outra forma. A gente vai calçar, segurar dessa forma o palmar, mantendo somente os dedos e o dedão aqui segurando o palmar. Então, eu não vou nem colocar ele totalmente, vou colocar meio colocado. Para que serve esse educativo? Para aquela pessoa, lembra que eu falei que o palmar serve para aquela pessoa que nada com o cotovelo fletido? Essa mesma coisa. Se eu nadar com o cotovelo fletido, eu não vou conseguir nadar com o palmar. Com a mão fletida, eu não vou conseguir nadar com o palmar. Então, eu vou segurar dessa forma, forçando o apoio do antebraço e também do palmar. Vou acabar criando uma resistência maior. Vamos ao educativo? Terceiro e último educativo. É aquele educativo que vai melhorar a sensibilidade da técnica. Manter o mesmo padrão técnico com o palmar e sem o palmar. Então, a gente vai usar o palmar somente em uma mão. Ou seja, palmar somente na mão direita. E vou nadar crau? Lógico, as forças vão ser diferentes, porque a área de contato é maior. Porém, eu vou tentar manter o mesmo padrão técnico dos dois lados. Geralmente, com o palmar ou a gente faz com o cotovelo mais alto, sem o palmar a gente faz com o cotovelo reto. Então, a gente vai tentar manter o mesmo padrão técnico somente usando o palmar em uma das outras. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham agregado. Espero que vocês usem o palmar para melhorar sua performance durante os treinos, durante as aulas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.